Não posso te servir só com palavras As minhas atitudes é que vão valer Aquilo que eu digo não revela A essência que existe dentro do meu ser Verdade e religião não são sinônimos Se dos órfãos e viúvas eu me esquecer Eu estarei andando em engano Se do pão que eu como não oferecer Um dia a multidão a Jesus oprimiu Ao carregar a cruz a força se esgotou E um dos soldados então corrigiu Um homem pra levar a cruz o Salvador O seu exemplo arde em meu coração Sua história placa a força do meu eu Ser sérvio que me faz verdadeiro cristão Senhor me faça como Simão, o ser meu Eu quero ser a voz que consola em amor A gente de alívio em meio a dor Oásis do deserto pra brigar Aquele que ferimos pés ao caminhar Sem reservas estender a mão Chorar com os que choram em aflição Ser porta-vos o reino e fazer o bem Fundar com o tristeza e carregar a cruz Um dia a multidão a Jesus oprimiu Um dia a multidão a Jesus oprimiu O seu exemplo arde em meu coração Sua história placa a força do meu eu Ser sérvio que me faz verdadeiro cristão Senhor me faça como Simão, o ser meu Eu quero ser a voz que consola em amor A gente de alívio em meio a dor Oásis do deserto pra brigar Aquele que ferimos pés ao caminhar Sem reservas estender a mão Chorar com os que choram em aflição Ser porta-vos o reino e fazer o bem Andar com Cristo é carregar a cruz de alguém E tudo o que me sobra eu não fiz Tudo o que realmente eu posso fazer E devo fazer Com tudo o que eu sou quero servir Pois te amar exige que eu ame ao outro Eu quero ser a voz que consola em amor A gente de alívio em meio a dor Vozes no deserto pra brigar Aquele que ferimos pés ao caminhar Sem reservas estender a mão Chorar com os que choram em aflição Ser porta-vos o reino e fazer o bem Andar com Cristo é carregar a cruz de alguém Andar com Cristo é carregar a cruz de alguém May Andar com Cristo é carregar a cruz Here Angelo Andar com Cristo é carregar a cruz de alguém